Aqui estamos nós, então, na roça, na zona rural, à noite, numa bela tarde, de clima fechado, com o PJ curtindo uma rádio. E aí, né rapaziada? Eu tenho aqui de volta pra gravar nessa série. Eu tenho aqui de volta pra gravar nessa série. Eu não vou cumprir, né? Eu vou fazer um paradaíso. Eu vou fazer um paradaíso. Eu vou fazer um paradaíso. Bom, eu acabei de ter uma puta de uma ideia aqui agora. E a ideia é cabulosa, cara. No longo do vídeo eu vou falar pra vocês o que eu tenho na cabeça do meu canal. Eu sei exatamente quando o meu canal quis bater a marca de mil inscritos. Tá longe, tá? Daqui um, dois anos, não importa. Eu já vou deixar isso... Eu já vou deixar isso marcado já. Falado. BAD PLANTS. Meu canal pode demorar quanto tempo fuma. Cinco anos pra pegar mil inscritos. É quando pegar mil inscritos eu vou fazer uma live de 100% direto. Fazer uma live virando e ver que essa anda 100%. Sem dormir. Sem porra nenhuma. Ficar... Eu só vou dormir depois que eu vou virar o jogo e finalizar a live. Quando o meu canal bater 500 inscritos eu vou virar o jogo. Só o jogo só. Tipo, então eu vou começar a live aqui. Nem a noite dele fez na... Seis, sete horas da manhã por aí. Eu vou ficar... O modo de história do jogo é rápido. Mas cara... Eu acho que é doideira virar o jogo feito aqui. Vocês podem ver ali que eu tô... Verar o jogo 100% em... Live. Vocês podem ver que eu tô com uma... Porra da uma bermudinha. Por causa do... Das corridos aqui do Monte Filho. Eu já fiz tudo o que tinha por fazer aqui nessa parte do jogo. Eu tô nem aí, eu sempre chego nessa fiel, dessa vez eu vou chegar atacando foda. Pega o que você deriva aí meu saco, dessa vez eu vou chegar atacando foda, seu tempo chego, tempo chego de manquinhos. Eu tô pouco me fodendo, chegar até empinando, meu irmão. Esperar ele descer, fim de papo, matar o outro aqui, ó. Eu ganhei aqui em missões. Tinha aqui, eu nem sabia. Agora eu vou fotografar o cadáver. Prontinho. Fim de papo. Vou pegar a moto, vou pegar essa aqui, ó. Eu acho que ela traz a minha, mas também é isso. Eu acho que eu peguei a mesma moto, vou pular aqui direto, tá ficando foda-se, ó. Vou passar por esse caminho aqui, vai. Nunca passei por aqui, nunca, eu nunca vi esse caminho, mas vou passar por ele aí. Vou ter caminho de caminhão, né? É isso mesmo, é um espatinho. Que isso? Caraca, que doideira. Bom, vou trocar, vou tirar essa bermudinha aí, quando eu tiver... Quando eu tiver aí, eu ir lá em cima lá pra fazer a missão da Catalina. Eu já aproveitar, vou comprar outras outras. E vamos lá. E vamos embora aqui, então, escutado. E vamos embora aqui, então, escutado. Olha só, isso é uma missão muito rápida também, puta merda. Vou fazer o que? Vou pegar... Vou pegar o quadrilinho ali. Vou pegar... Vou pegar a munição ali. E vou... E vamos lá. Carl, você tá alright Holmes? Your sister's been worried, I heard que some shit went down Yeah, Los Santos is dangerous right now I'm out in the middle of it I don't know what Whetstone or whatever that is I don't know Whetstone too well I got some family out there I think But at least you ain't in jail Holmes, shit's fucked up with your brother is it? You be careful And look after Kendall Don't worry about me man You worry about the man who tries to fuck with my woman I got some backup coming out to protect you Cousin Really intense Holmes, trust me Encontre eles no diner em Dillymorf, em Red County. Você não vai perder eles. Eu não entendi que os bebês vão estar falando disso. Agora a gente vai lá na casa do caralho pra depois voltar aqui na casa do caralho. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar essa munição aqui, vou salvar o jogo e vai lá. Ok, vamos salvar o jogo. E é, quando eu estiver chegando lá em cima, eu volto. Opa, e aí meu amigão, me dá um hotdog. Valeu. Agora empresta seu carro também, se culpando. É isso mesmo rapaziada, vai pro outro lado com esse carrão aqui dentro. Quando estiver chegando lá eu volto. Tem um detalhe, esse carro só tá tentado por causa do NPC que tá aqui dentro. Vou tentar matar ele aí de carinho. Seu garoto não tem nada. Desculpa, você pão. Cadê me? Tô precisando um pouco, né? Meu Deus, mano. Não entro. Ai, como é bugado esse jogo, né? Por que que tô entrando dentro da casa? Vou pegar essa munição. Não sei o que que eu entrei dentro da casa. Mas eu vou pegar arma e munição e só isso e vambora. Acho que eu nem tinha colocado pra gravar. Acho que eu nem tinha colocado pra gravar. Meu Deus, mano. Eu sou muito burro, velho. Acho que eu nem tinha colocado pra gravar. Ei, o que você tá fazendo? Se eu tiver colocado pra gravar isso mesmo, se eu não tiver, tá bom, mano. Eu acho que eu nem coloquei pra gravar, velho. Eu acho que eu nem coloquei pra gravar, velho. Poxa, eu tô pra cá esquecendo de falar. Eu não vou perder outro trabalho por causa de alguma coisa louca, velho. Vamos, Derek. Nós vamos parar esses bachas. Eu tenho que? Eu acho que eu gravei. Eu sei que um cara vai pagar por ele e sua carga. Só isso. Não me culpem, me culpem. Não me culpem, me culpem. Tá na frente, ô capiça. Isso mesmo. O carro vai explodir. Eu vou matar ele. Aqui, né, todo dia. Esse carinha aqui, ele é imortal. Não, ele é imortal, não. Algum deles era imortal, só que eu não lembro quem que era. O cagão fugiu. O que tinha arma que eu queria matar, fugiu, fumiu. Gostar! Gostar! Ah, tá bom, vambora. Será que eles vão explorar fogo? Vambora mesmo que queria. Primeiro lugar que eu vou ver. Por causa do meu papá Santos. Vai ser pro Los Santos e o meu papá Santos. E aí Eu acho que é um pouco de tempo que eu vou gravar Eu não quero Eu acho que é um pouco de tempo que eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar Vou gravar aí com a minha mãe e eu vou ver que não teria feito muita coisa Tenho quase certeza que eu gravei um negócio aqui, tá bom Quase que soltou da carga aqui, quase que eu tomei no cu Eu acho que não tem que descer bala Eu acho que não tem que descer bala Eu acho que não tem que descer bala Olá, Mr. Whittaker Catalina, o que você me trouxe hoje? Um rick e um tanker, full to the brim, com gás premium Nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca me dão dinheiro Nunca me dão dinheiro de água Boa coisa de não fazer negócio Igualmente, agora sai daqui antes que os policiais vêm, Snoopy Se você quiser ir para mim, só descer em Eu sempre tenho uma coisa para mover E daqui a pouco eu vou fazer isso Eu vou fazer isso de maneira boa Eu vou estar fudido, mas tá bom Eu vou pegar esse boquete furos aqui Eu vou pegar esse boquete furos aqui Eu vou pegar esse boquete furos aqui Perfecção Eles disseram que você era um moron Quem? Ok, você pode descer o ato agora, filho Você é a polícia? Não, nós temos um amigo e amigo E um parceiro de negócios Nós temos? Quem? Sim Você matou alguns policiais recentemente? Oh, cara Tenpenny Eu deveria ter conhecido Que c**** Então, eu tenho um quarto em um motel em Angel Pine Para garantir que ninguém te segue E aí Bom, eu pensei que eu... Eu pensei melhor E eu vou fazer... Eu vou fazer missão no próximo vídeo Essa missão eu vou ter que fazer no próximo vídeo Porque essa missão... É essa missão Não tem jeito Então, no próximo vídeo então, eu vou... Voltar a gravar A ver ali... Eu vou trazer vídeo E vai ser dessa missão No próximo vídeo E aí, rapaziada, vou finalizar o vídeo por aqui, né, mano? Se você gostou, deixa o seu gostei, deixa o seu like aí, se tá dando aquela posta do canal, divulga o vídeo aí, né? E valeu, falou, o próximo vídeo também, que é a solução aí.